Livro Reforma Íntima Sem Martírio, Médium Vanderlei Oliveira, Espírito Hermans Dufour, Capítulo 5, Sábia Providência Para melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. O Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo 5, Item 11 A natureza nos leva ao esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir, em nosso mundo interior, as razões profundas de nossos procedimentos, através da análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam um conjunto de nossas reações, denominadas tendências. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborarmos essa autorreflexão, descobrirmos as motivações que sustentam nossos vícios milenares e conseguirmos a formação de reflexos afetivos novos. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionária na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrio, como os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. A Genor Pereira, devotado ceareiro espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhoria espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou permitir-se impulsos que lhe oneravam consciencialmente. Fazia comparações com os outros confrades e sentia-se o pior de todos, face às vitórias ou ao estado de alegria que demonstravam frente à vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritas. Angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo, apresentando ao pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo familiar a uma caverna escura e fétida, na qual arrastavam-se diversos sofridores no lamassal psíquico do vício. A Genor teve um súbito desfalecimento e foi então, por sua vez, conduzido ao Hospital Esperança. Após recuperar-se, foi-lhe dada a oportunidade de consultar uma resumida ficha que dava notas sobre suas vivências reencarnatórias, o que passou a ler nos seguintes termos. A Genor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas seis existências por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva, somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações. Esse período já contam 600 anos de viciações, desvarios e desenlaces prematuros. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade. Face aos elos que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avalizou-lhe o regresso ao corpo físico, com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Sua grande meta existencial nessa última chance será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao procênio dos crimes cometidos na redificação das almas que prejudicou. Na medida em que Agenor lhe afixa, imagens vivas lhe saltavam no campo mental como estivesse assistindo às cenas daquilo que fez. Terminava a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma e pôde perceber com clareza que seu anseio de reforma, inspirado em modelos de perfeição espírita, na verdade estava lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação. Eis seu erro. Regressaria ao corpo mais feliz consigo e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que lhe conduziam ao desânimo e desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar, consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas a quem prejudicou, presas pelo ódio e mais recordações do passado. Certamente, eles dariam tudo para terem um cérebro, a fim de esquecerem o que lhes aconteceu, por um minuto que seja. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado logo a ele, que se fazia o pivô de um processo de atrocidades. Ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora seu esforço e desejava abandonar de vez os estereótipos, fazendo o melhor de si. Amava com mais louvor o lar. Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro nos seus ideais. Suas sensações e sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Pouco lhe importava saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio e é nisso que se deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Que a historieta de nosso Agenor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Se não conseguirmos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Não nos libertaremos dos grilhões do pretérito somente apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações. Muitos aprendizes, inspirados nas proposituras espíritas, equivocam-se ostensivamente. Querem perfeição a baixo custo e entregam-se a reformas de metade. Insatisfeitos com os parcos resultados de seus esforços, atiram-se a autoavaliações impiedosas e descabidas. Terminam em desistência através de fugas bem elaboradas pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência que residem em sua subconsciência. Sábia providência, o esquecimento do passado, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Para a consciência, temos o rumo correto para aplicarmos o esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Em uma temos o futuro, em outra temos o passado, cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. Uma pálida noção do que fez a Ginor em outras vidas, nessa situação específica, lhe fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. Como se sentiria? Que seus filhos fossem algumas daquelas crianças abandonadas pelas famílias por ele destruídas. Como reagiria? Ou então, que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora ao seu lado, dividindo as tarefas doutrinárias em fortes crises de ciúme e ressentimento? Se lembrássemos das vivências que esculpiram no campo mental às tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando as pessoas e situações pelas decisões e comportamentos que adotamos. Com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com coragem nossa parcela de compromisso nos insucessos de cada passo e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. Não sabendo a origem exata das nossas tendências, ficamos entregues a nós mesmos sem poder culpar a ninguém, nem a nada. Temos em nós o resultado de nossas obras. Eis a lei. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação nem sempre agradável que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tenha raízes no pretérito distante ou não, é do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente que precisa de reeducação e disciplina. Assim nos pronunciamos porque muitos conhecedores da reencarnação a pretexto de distanciarem-se da responsabilidade pessoal emprestam à teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar um álibi para desonerá-las das consequências de seus atos odiernos. É o medo de terem que olhar e assumir para si mesmos que, venha do passado ou não, ainda sentem o que não gostariam de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso, com essa postura deixamos a nós mesmos uma mensagem subliminar do tipo nada podemos fazer pela identificação desse impulso, gerando a acomodação e a possibilidade de novamente falhar. Toda vivência interior ocorre porque nosso momento de conhecê-la é agora. Do contrário, não a experimentaríamos. Para isso, não se torna necessário uma regressão às vidas anteriores na busca de recordações claras. Se pensarmos bem, vivemos imersos em constantes regressão natural controlada pela sábia providência. Via de regra, estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos ou usufruindo os benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo, caminhamos para frente ou para trás em lamentável falta de confiança na vida e em seus sábios regimentos. A pensadora Louise Hay diz que o passado é passado e não pode ser modificado. todavia podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Essa é a finalidade do esquecimento, alterar o que sentimos e o que pensamos sob a intensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. e o que pensamos é o que pensamos